O Rotary abre oportunidades. O Rotary abriu uma oportunidade para ti. Portanto, se queres ser um líder, não percas esta oportunidade. Olá a todos. Eu sou o Sérgio e pertenço ao Interacto Clube Caldas de Taipas e pertenço também à representadoria distrital do Interacto do Distrito 1970. O futuro, hoje em dia, é cada vez mais global e cada vez mais incerto. Portanto, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ter sucesso, é importante que nos diferenciemos na nossa sociedade e que as nossas competências sejam visíveis. Se queres desenvolver as tuas competências de liderança e se queres preparar o teu futuro, junta-te a nós. Junta-te ao programa que preparamos de propósito para ti. Junior Leadership. Prepara o teu futuro. 20 horas de formação, numa parceria com a Universidade Católica e a Fundação AEP, em que vamos abordar dois grandes temas, Self-Leadership e Leaderskits. O Rotary abre oportunidades. O Rotary abriu uma oportunidade para ti. Portanto, se queres ser um líder, não percas esta oportunidade.